Esse é o melhor controle para se jogar no PC. Enquanto um controle de Xbox ou Playstation 5 custa na faixa de R$ 400, esse é bem mais barato, tem um software que te permite modificar por completo o controle, possui dois botões extras aqui atrás e ainda tem uma dock super estilosa para carregar e que também fica bonitona em qualquer setup. Vai turbinar seu setup gamer. Gostou? Então bora para o review. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e como sempre, link na descrição, beleza? Eu comprei do AliExpress, não foi taxado e chegou bem rapidinho, cerca de 12 dias úteis. Vamos então falar desse controle e vou começar falando de algo que é bem diferente, que é a sua dock e que foi uma ideia genial do pessoal da 8bitdo, beleza? Igual eu comentei no início do vídeo, fica muito bonito no seu setup deixar um controle na dock. Ajuda a compor o cenário, é uma dock muito bonita, estilosa e que embaixo temos até um LED branquinho que quando a gente coloca o controle para carregar, ele acende, deixando ainda mais bonito. E o legal é que o clique na hora da gente colocar o controle é super satisfatório, se liga, hein? Ó, tá vendo? Sério, essa dock aqui é sensacional. Algo muito legal dela é que embaixo, em uma tampinha, temos o nosso dongle 2.4 GHz. Mas, isso daqui não é apenas um lugar para você guardar o dongle e não esquecer. Aqui temos uma porta USB também, que quando a gente liga a dock no nosso PC, além de carregar o controle de energizar dock, também conecta o dongle que está aqui embaixo no nosso PC. Então, com apenas um cabo, a gente energiza a dock e manda informação para o dongle USB. Assim, quando a gente tira o controle do carregamento, ele já conecta no PC e está pronto para jogar. Mas, é claro, se você não quiser levar a dock, se for sair em uma viagem, você pode tirar aqui o dongle, conectar no seu computador, na porta USB, e até mesmo carregar o controle direto na USB-C que ele tem. A 8-bitdo pensou em tudo. É, eu tenho que falar, o time de design de produto da 8-bitdo está de parabéns, eles pensaram em tudo, inclusive no conforto na hora de jogar. O controle tem um grip muito bom, pegada estilo de Xbox, com analogues invertidos, e também os botões de ação X, Y, A e B no estilo do Xbox. E o que me agrada muito para jogar no PC. Todos os botões, pessoal, tem o feedback perfeito, eles não são muito barulhentos, olha só. Está vendo? E eu gostei muito de jogar nesse controle, ele é muito confortável, dá para ficar horas e horas jogando numa boa. Eu gostei muito foi dos gatilhos, eles não são muito duros para apertar, são bem confortáveis também, o que é muito bom em um jogo de tiro, e eles também são analógicos. Então se você estiver jogando Forza da vida, e você pressionar só um pouquinho o gatilho, o carro vai acelerar só um pouquinho. Se você acelerar muito, o carro vai acelerar muito, e por aí vai. Eu tenho que fazer um destaque, é para o D-Pad. Olha o D-Pad, é um D-Pad da Super Nintendo, que além de ser bem estilosão, é um dos melhores D-Pads que eu já usei. Se você gosta de jogos 2D, ou jogos de luta, que usa muito direcional ao invés dos analogues, você vai adorar o D-Pad desse controle. E já que falei dos analogues, eles também são excelentes, são muito precisos. Testei em diversos jogos, desde jogos de aventura, jogos de tiro, até FIFA, e assim, não tenho nada o que reclamar deles. Mas tem um ponto que esse modelo de controle não vem com os novos analogues Hall Effect, ou seja, é analogues magnéticos, que não usam potenciômetro, que fica tendo contato físico internamente, e assim, não são analogues à prova de drift. Olha, isso não é algo que me impede de comprar um controle deles, tá? Inclusive, eu tenho esse carinha aqui, que é um controle estilo de Super Nintendo, da 8-Bit-Do, que eu tenho há 3 anos, ele é um controle para Switch, e assim, jogo muito nele, já joguei muito nele, e não tenho problema com drift. Mas, se você quiser ficar tranquilo quanto a isso, né, quanto a drift, aí eu indico, pessoal, esse daqui para vocês, que eu já fiz vídeo no canal, é uma versão 100 reais mais cara, tá? Que é o Ultimate Bluetooth Controller. Ele é compatível com o Switch, tem sensor de movimentos, e também analogues magnéticos à prova de drift. Eu só comprei outro para jogar no PC, porque, olha só os botões, são estilo de Switch, enquanto esse daqui é estilo de PC, né, de PC Gamer, de Xbox, e aí eu prefiro para jogar no PC, enquanto esse daqui é perfeito para PC, esse daqui é perfeito para Switch, quem acompanha o canal viu aí. Deixou ele aqui. E, é claro, eu vou deixar os dois aí na descrição para vocês escolherem, beleza? Qual é melhor para vocês. Aquele ali também funciona no PC, igual falei no review, só que o que me incomoda mais é a questão dos botões, tá? Botões estilo Xbox para jogar no PC, eu prefiro. E para finalizar essa parte de conforto e jogabilidade, na parte de trás, pessoal, além de um plástico texturizado, que ajuda demais no grip, temos um Switch para mudar entre X Input e D Input, eu recomendo sempre deixar no X Input, pois é o padrão mais novo, padrão que o controle de Xbox usa, e assim, todos os jogos de PC reconhecem numa boa. O D Input é mais para emuladores ou jogos mais antigos, que usam aquele padrão, botão 1, 2, 3, 4, 5, né, ao invés de ser A, B, X, Y, né, eu sempre deixo no X Input, não tem problema. E também temos dois botões, denominados P1 e P2, que podemos mapear eles no software de PC. E já que comentei sobre o software, vamos falar dele. Quando abrimos, podemos escolher entre configurar o controle para Windows ou para Android, já que esse controle funciona no Android também. E depois temos várias abas para configurar cada parte do controle. E meus amigos, a 8-bit Doe deixa você alterar tudo nesse carinha aqui. Dá para você alterar a zona ativa dos analogues, para você não ter que correr muito com o analog, para ele dar ação 100% no jogo. A zona ativa dos gatilhos, que significa a mesma coisa. Podemos alterar a intensidade de vibração, coisa que eu gostei. Eu achei o motor de vibração mais intenso no lado esquerdo do que no direito. Pelo menos nos meus testes eu percebi isso, aí eu posso ir lá e alterar. Podemos, igual eu falei, mapear os botões extras que temos atrás. E até, pessoal, se você quiser, você pode trocar a função dos botões tradicionais. Ou seja, se você quiser que o A funcione como um R1, um RB, um RT da vida, você pode fazer isso. E por aí vai. Ele também tem função turbo, beleza, para quem gosta de usar essa função. E o que eu mais achei legal, é que podemos atribuir até três perfis de configuração. Então você pode criar um perfil para o FIFA, por exemplo, usando o botão esse aqui atrás para correr. Um perfil para o Spider-Man, às vezes o botão aqui atrás vai ser a teia. E outro para o God of War. Eu deixo um botão aqui atrás para voltar o machado para a minha mão mais rápido. Eu acho que fica mais fácil é só apertar aqui atrás. E para mudar esses perfis, pessoal, é só apertar nesse pequeno botãozinho que temos aqui na frente que a gente pode alterar entre os três perfis que a gente criou. Mais uma vez, a 8bitdo pensou demais na experiência de usuário. É um controle bem inteligente, você pode até atualizar o sistema que está rodando nele. Inclusive, eu já vi gente comentando desses mais antigos que estava perdendo a atualização com o Switch, foi lá, atualizou no software, e voltou a funcionar perfeitamente. Mas beleza, vale a pena ou não comprar esse controle? O 8bitdo wireless controller. Olha, eu adorei esse controle aqui. Inclusive, está sendo o meu controle principal para jogar o Steam Deck usando ele na TV. Eu tenho uma dock para o Steam Deck que eu coloco e ele funciona perfeitamente no SteamOS e eu fico jogando com ele no sofá. Se esse controle funcionasse no Xbox, ia ser perfeito, porque eu sei que muita gente vai comentar aí, ah, eu prefiro comprar um controle de Xbox porque eu posso jogar no Xbox e também no PC. De fato, esse carinha não funciona no Xbox, nem Playstation da vida, nem nada, é só PC e Android. mas se você não tem um Xbox para jogar e quiser um controle apenas para jogar no PC, pode ir sem medo que é um controle muito bom. Tem um excelente custo-benefício, igual com a ETE, é mais barato que o de Xbox original, tem uma bateria com até 15 horas de duração e ainda tem a dock que vai fazer você deixar seu controle bem do lado do seu setup, de fácil acesso e também deixa tudo mais bonito, né? Eu achei essa dock incrível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer crítica ou sugestão, comenta aí e até a próxima.